Olá meus amigos do canal Plinio Arte da Corações, esse aqui é um vídeo bem curto pessoal, mas é muito precioso aí desse trabalho que eu estou fazendo, como eu havia dito para vocês, só agora na parte da tarde que foi possível gravar um trecho devido ao sol, pega aí de manhã até final da tarde, aí nessa parte aqui da parede já está sombra, mas já no final da tarde, beleza? Aí eu apliquei a argamassa, nivelei, cortei com a régua e vem o fácil efeito, não tem problema ficar falhado que vocês podem vir com a própria espátula e dar uma consertada, beleza? Beleza? Apliquei o carimbo, o nó de madeira da Artesanal Rolos, após aí eu estou passando uma espátula dentada, aí essas marcações pessoal, que eu estou marcando aí, no caso as marcas da tábua aí, Quando a tábua estiver secando mais um pouco, eu volto remarcando com a régua, já vai estar uma pré-marcação, eu volto remarcando com a régua, beleza? E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.